Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Tá, né? Então você tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria. Hoje é na correria pra furar o capacete do João. O JB07 Moto Filmador, mais novo Moto Filmador aí de Poço de Calda. Tá aqui o capacete dele. Ele comprou o SJCAM original lá no DudaCell. Quem quiser SJCAM original do DudaCell com o cartão de memória, é só consultar aí com o Barbeiragem de Poço de Caldas no número que tá aparecendo aí, beleza? Então vamos aqui rapidinho. O que a gente vai precisar pra furar o capacete? Tem gente que gosta de fazer um molde de dura epóxi, né, meu? Colocar aqui e tal, colar com a fita 3M. É válido. Eu prefiro furar. Ele falou que pode furar. Esse é um capacete baratinho, né, meu? Que não tem problema. Então vamos furar, né, tio? Aí é o seguinte. O que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar da câmera. Da case da câmera. Vamos precisar do cartão de memória, né, que a gente vai colocar na câmera. Mas pra furar o capacete e instalar o suporte, a gente vai precisar do Jotinha, né? A furadeira. Esse outro suporte aqui, ó, que vai ficar fixo aqui, certo? E esse prolongador. Aí depois eu vou mostrar aqui como que vai funcionar esse prolongador. E vai precisar de mais um parafuso aqui. Que é esse parafuso que tá aqui, ó, certo? Pra gente colocar no Jotinha. Então já vamos tirar isso aqui. Já vamos deixar a câmera dentro da case, né? A câmera do Dudacel já vem com adaptação de microfone externo. Com a case furada. Prontinho. Pra começar a gravar. Esse aqui é o microfone externo com saída P2. Do Dudacel. Não é não? E certinho. Já vem completinho pra começar a filmar. Beleza? Então eu separei aqui, ó, três brocas, né? Uma mais fininha, uma um pouquinho mais grossa e outra mais grossa ainda. Certo? O parafuso que vai ficar aqui pra gente colocar o suporte. E depois o Jotinha vem aqui com o prolongador. Beleza? Então vamos lá. Vamos furar já. Primeiro a gente tem que marcar, né? Mas ver mais ou menos o meio. O meio aqui, ó. Só que ele tem um forro aqui dentro. Já andei dando uma olhada aqui. Que é colado. Então a gente vai ter que afastar aqui um pouquinho. Só pra ver mais ou menos onde que a gente vai furar. Não pode ser muito pra baixo, né? Acho que aqui tá bom, ó. Nós vamos furar aqui. Faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Só pra firmar a broca. Marcou. Aí agora vai fora. Fica com calma, sem pressa. Ele furou o forro aqui também. É bom que a gente passa o microfone pelo forro. Não pode ser um buraco muito, muito largo. Porque o parafuso tem que entrar justinho aqui. Agora nós vamos trocar. Vamos colocar uma broca no diâmetro maior. E aí a gente vai aumentando o buraco aos poucos. Porque o parafuso tem que entrar justo. Já pra dar uma certa vedação, entendeu? Não pode ser muito folgado, não. E esse parafuso aqui, ó. Vai dar certinho no suporte, ó. Ó. Eu não tenho a numeração do parafuso. Cada câmera tem que servir no suporte. É só testar. Né? Porque às vezes o cara vai furar numa outra câmera que não é SJCAM. Ele já tá furando o forro. Já tá furando o forro aqui e já fica certo. A gente já passa o microfone. O fio do microfone por esse buraco. Ainda não. Vou ter que passar uma broca maior ainda. Eu vou ver se dá. Olha aí, ó. Agora sim. Agora fechou o pacote, ó. É só a gente colocar o parafuso aqui. Certo? Com a cabeça pra dentro. Né? E a parte de fora pra fora. Ficou umas rebarbinhas aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar. Você vai ter que aumentar um pouquinho mais. E a gente tem que ir abrindo. E vai abrindo, hein? Então vai dar certo. Aqui, ó. Testei aqui, ó. Ele entrou direitinho, tá vendo? Agora tem que entrar daqui pra lá. Você está dando pra ver aí. Só passar o forro pra fora. Aí com a ajuda de uma chavinha. Chavinha 11. Aí a gente vai apertando. Nesse caso aqui, ele entrou bem justinho. O meu capacete tem uma folguinha. Uma folguinha de nada. Nem entra água nessa folga. Mas o ideal é assim, ó. Sem folga. Aí eu coloquei a chave aqui pra segurar. Aí você vem com o suporte. E fixa ele aqui, ó. Certo? Olha lá. Aí segura aqui, ó. Né? E vai rodando até... Vamos ver se esse saltinho aqui vai dar problema. Nós vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer igual eu fiz no outro meu. Vou colocar uma porca aqui. E é bom que fixa mais também. É assim, cara. A gente tem que ir ajustando, adaptando, né, meu? Vamos ver se essa aqui vai dar. Deu certinho. Ó. Certo? É bom que ele vai dar... Ele vai dar... Acabar dando mais... Firmeza no parafuso, ó. Ele não vai rodar em falso. Certo? Aí você vem com... Com o suporte. E pronto. Aí. Resolvido o problema, ó. Aí. Ele ficou um pouquinho afastado... Do capacete, né? Mas não tem problema, não. Aí, beleza. Aí agora nós vamos colocar o Jotinha aqui. Ó. Vocês podem ver que ele ficou reto, né? Ó. Ficou retinho aqui. Aí a gente vai colocar o Jotinha. O Jotinha tem que estar pra baixo. Certo? Fixou o Jotinha. Pronto. Aí, ó. É que beleza, ó. O João vai ficar contente pra caramba. Ficou da hora. Aí nós vamos colocar... O parafuso de um lado. Prolongador do outro. Com o parafuso do outro lado. Porque se os parafusos ficarem do mesmo lado... O que que acontece? Ficar ruim pra abrir... Eles. Tá vendo? Colocar do mesmo lado. Então nós vamos pôr do outro lado. Aí fica um parafuso pra um lado. E um parafuso pro outro. Certo? E é aqui que você vai dar o ângulo, ó. Da câmera. É aqui que você vai ajustar o ângulo. Aí. Aí. Só que nós vamos colocar esse parafuso mais comprido... Próximo à câmera. Que é pra dar... Aqui, ó. Pra ficar pra fora da câmera aqui, ó. Senão depois fica ruim pra apertar. Opa. Aí. Aí você vem com o pequenininho e deixa o pequenininho aqui, ó. Prontinho. É isso aí, ó. Certo? Vamos dar um grauzinho aqui. O ângulo ideal... Ele tem que ficar um pouquinho pra cima, assim, ó. Você está dando pra ver aí, ó. Tem que ficar um pouquinho assim, ó. Virado pra cima. Pouquinha coisa. Por quê? Porque o... O capacete, quando você coloca, ele fica assim. Então esse... Esse... Prolongador aqui, ó. Serve justamente pra isso. Pra você dar um ângulo a mais aqui, ó. Certo? Aí. Ficou show de bola. Aí agora nós vamos instalar o microfone. Só que antes eu tenho que pôr o cartão de memória aqui na câmera. Nós vamos instalar o cartão de memória aqui. Colocar o microfone aqui Naquele buraquinho que a gente fez com a furadeira Pra ele ficar bem próximo da boca Então a gente vai passar Esse fio por aqui Certo, é bom que não vai precisar nem colar aqui Vai ficar justamente no buraquinho da espuma Você joga o fio todo dentro da espuma Aqui Aí é isso aí Tá vendo Tá instalado A câmera não ligou Porque a bateria tá descarregada Acho que o João não colocou pra carregar Que ele fez o vídeo de De unboxing Acho que não colocou pra carregar Mas é isso aí Pronto, tá instalado Certo Aí Prontinho Então isso aí foi o vídeo de De instalação aí Da câmera No capacete Beleza pessoal Então isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês É nós Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri